E aí, rapaziada, na cachoeira aqui de Santa Isabel Olha aqui, a porteira lá em cima E você entra aqui embaixo Tem uns banquinhos, tudo Acho que é aqui, né? Vamos dar uma olhadinha Essa daqui é a cachoeira de Santa Isabel Isso aqui, ó Aí aqui tem o lugar que dá pra ficar com as crianças Tá vendo? Aqui assim, ó Tem os quiosques Olha, Pequim Nunca tinha vindo aqui não, rapaziada Aqui é a cachoeirinha de Santa Isabel Mas, lembrando, tem que pagar lá em cima, tá? Tem uma porteira É que agora o dono daqui da chácara aqui Da chácara não, né? Do sítio deixou eu entrar pra poder gravar um pouquinho pra vocês Mas é assim, ó É legal, hein? Dá pra... Olha aqui, ó Lá um quioscão aqui Aqui vende Aqui tem uma barraquinha aqui, ó Que vende as coisas É bem interessante Um lugarzinho agradável pra você vir passar com a sua família Top! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau